Esse é o canal Elipa é o Flux, a voz da favela Ó, e Blakes, tá gravando? Tá gravando, viado? Pode soltar? Então vai Na brisa do beck eu vou botando nela Sem piedade dessa cinderela Boto que boto na xereca Aqui no Elipa você sabe é sem amor O Furi te pega e te deixa de pé na bamba Aqui no Elipa você sabe é sem amor O Blakes te pega e te deixa de pé na bamba Quem mandou se envolver com os menorzinhos aqui de samba Quem mandou se envolver? Aqui no Elipa você sabe é sem amor O Furi te pega e te deixa de pé na bamba Quem mandou se envolver com os menorzinhos aqui de samba A brisa do beck eu vou botando nela Sem piedade dessa cinderela Boto que boto na xereca Aqui no Elipa você sabe é sem amor O Furi te pega e te deixa de pé na bamba Aqui no Elipa você sabe é sem amor O Blakes te pega e te deixa de pé na bamba Vão o ataque, o da do atava Eles não tem incompetência Eu faço o meu Lança as cura porra Só manda a Sca 구�a Você se f***, sua vagabunda Você se f***, sua vagabunda Música Eu é DJ Blake! Que lança-se pura pô! Só mandei-me da original! Da brisa do bimbo eu vou levantar na neve Lança sem piedadea e sac nàya Boto que boto na xerêca Fáf! Aqui não é limpa, você sabe é sem amor O suri te pega e te deixa de pé na barra Aqui não é limpa, você sabe é sem amor O brilhante te pega e te deixa de pé na barra Quem mandou se envolver com os velhazinhos aqui de sampa Quem mandou se envolver com os velhazinhos aqui de sampa Quem mandou se envolver Lanças pura porra, soma dela original